Esse aqui é o que contém os dois conjuntos. E esse aqui tá na periferia? Na periferia. Então tem os três conjuntos. Você não reparou, mas isso aqui é um conjunto. É, aqui tem um conjunto de conjuntos. É isso que eu ia falar. Tem um conjunto de conjuntos. Obrigado. Olha, puta, bem bem matemático. É bem bem, mano. Bem bem a sério. Não é brincadeira de bem bem. Bem bem matemático. Música É isso aí, pessoal. Com muita alegria, eu tô aqui no Teatro Tuca. Não vou nem falar quem são, porque vocês já vão conhecer. Eu adoro eles, eu sou muito fã. Talvez não é todo mundo que conhece a gente, talvez. Não, eu acho que é todo mundo. Eu, por exemplo, sou super fã. Tô aqui. Mas eu não sei se você é todo mundo. Não sei. Talvez você não seja... A não tem que você seja todo mundo. Eu não sei. Toda galera gosta, inclusive... Ah, toda galera. Exatamente, inclusive... Inclusive, vocês vão fazer uma apresentação em Sorocaba. Esgotou em uma hora e meia todos os convites que tinha. É sério. Então, se vocês não sabiam, vocês ficaram sabendo em primeira mão. Não, já esgotaram, já compraram tudo. A gente vai fazer uma coisa bem criativa aqui. A primeira coisa que eu vou perguntar pra vocês é o que vocês gostariam que alguém perguntasse numa entrevista, mas que ninguém nunca perguntou. Que boa pergunta é essa? O que eu gostaria... Eu acho que eu gostaria que perguntassem pra mim numa entrevista, que a gente desse a pergunta pra primeira pergunta, porque nunca fizeram a primeira pergunta aberta pra que a gente escolhesse o que eles querem que a gente pergunte. Então, eu acho que essa seria a melhor opção. A pergunta que eu fiz, então... Ficou meio confuso. Eu fiquei meio perdidinha, assim, mas tudo bem. Você concorda com isso? Não, é o que eu gostaria um dia que um repórter chegasse e fosse assim... Bom, vamos à primeira pergunta. Vamos jogar um tênis? Porra, bora! E a gente vai jogar um tênis. Você? Eu acho que eu queria muito que a primeira pergunta fosse... Mas como é que vocês se conheceram? Estão... Ah, entendi. Nunca perguntaram isso. Então, como vocês se conheciam? Ah, isso é uma longa história. Era, não tinha chance de ir na vida. Droga! Eu devia ter falado do tênis. A gente se conheceu jogando tênis, por isso que a gente gosta tanto. Já que vocês gostam de improviso, a gente vai fazer um joguinho aqui com vocês. Mas é diferente. Chama jogo do hashtag. E a gente vai explicar um jogo assim, que vocês gostam, não. Vocês são craques de jogo de improviso. São duas pessoas conversando no computador, um com o outro. Aqui tem o assunto, pra começar o... Gente, ele criou um jogo de linguagem. Isso é uma hashtag. Eu acho que é um estudo... Eu acho que é um estudo geométrico das linhas paralelas. Teorema de Sales. Teorema de Sales. Então tal, teorema de Sales. Eu acho que foi a sua coitada, a hashtag. Lidia, se eu botar três aqui, quatro aqui, nove aqui, x. Três, quatro, nove, x. Se três aqui é nove, tem que ser o triplo. Aí, ó. O cara mexeu muito, teorema de Sales. Peraí, gente. Tem um jogo novo de improviso, que saiu de uma mente brilhante. Que não é qualquer mente. Hashtag mente brilhante. Agora, pelo amor de Deus, explica o jogo de improviso pro pessoal de casa. E pra gente, que a gente não entendeu nada. Então, boa tarde, pessoal. Bom dia. Boa noite. Depende do horário que vocês estão vendo. É assim, consiste no... Duas pessoas acessando o computador. Duas pessoas acessando o computador. Cada um com uma novidade. Que vai puxar aqui a novidade que vai contar pra outra pessoa. Essa é a novidade. E daí, no meio das frases, eles vão usando a hashtag. E daí vai falar, mas por que você usou a hashtag? No meio da palavra, a hashtag e tal coisa. Mas por que você tá falando isso? Daí você vai ter que explicar por que você usou essa hashtag. Ficou claro pro pessoal de casa. Pra gente, não muito. Mas a gente vai fazer, então, agora, o jogo da conversa do computador. Da hashtag. O Daniel já pegou. Ah, tá bom. O Daniel já deu um olhar. Então, peraí. E o microfone. Daniel, Daniel. Peraí que eu tô no computador. Tô no computador. Fala, Elidio. Beleza? Beleza, cara. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Escuta, deixa eu te falar as novidades da praia. Fala, manda. A praia tava aquela coisa de areia e tudo mais. Mas, ó, a novidade da praia é que o Elvis. A gente achou o Elvis. O Elvis Presley, sabe, Elvis? Hashtag Elvis Presley. Hashtag Elvis Presley. Hashtag Elvis Presley. Sério? Vocês acharam o Elvis na praia? É, achei o Elvis na praia. Ah, que legal. Bacana, peraí. Não, você não sabe o que vai acontecer essa semana. Por quê? Surpresa, meu copinho. Putz, fui no shopping. Ah, tá brincando que você foi no shopping. Fui no shopping e tinha que comprar sapato. Ah, hashtag? Hashtag Costeleta. E aí, o que tem a ver a Costeleta? Pô, como o que tem a ver a Costeleta? Você não ficou sabendo da novidade do Costeleta Grill? Não. Putz, cara, depois do sapato eu comi no Costeleta Grill. Ele serve o quê? Cabelo? Não, inclusive os garçons estão vestidos de Elvis. Achei que você tinha... Ah, é o shopping da Praia Grande, né? É. Então, você não sabe o que aconteceu. O estádio de futebol. O que que foi? Ah, nossa, estádio de futebol, olha, meu. Nossa, você não sabe. Marmota de plástico. Hashtag Marmota de plástico, meu. Nossa, sério? É. A marmota comeu? Não, não, não. Lá tem o nosso time, o mascote é uma marmota de plástico. A gente foi no estádio e começamos a gritar. Marmota, marmota. E tem aquele filme lá do Feitiço do Tempo. Grand Hog Day, Grand Hog Day. Galera, meu, é que você não gosta de futebol americano. É o estádio de futebol americano. Desculpa, eu estava na outra aba. O que que você falou? Ah, é o jogo da hashtag. Esse foi o jogo da hashtag. Criação, senhoras e senhores, de ninguém mais, ninguém menos, do que ele, o nosso amigo Negão. Obrigado, galera. Só que não. Eu queria ouvir do Daniel. O que que você achou do jogo? Não, o que que você achou do jogo? Eu achei que foi muito bem jogado. Eu acho que o jogo foi mais bem jogado do que as regras. Eu achei que o resultado foi melhor do que a explicação. Ah, desculpa, eu estava em outra aba. Você pode explicar aqui no outro lado? Depois eu posto lá. O resultado foi melhor que a explicação. O resultado foi melhor que a explicação? Muito melhor, muito melhor. Tá aí, a gente conversou aí com o Negão, que falou sobre o jogo. Estou aqui com os Barbixas, foi um prazer você ver esse jogo da hashtag. Espero que vocês tenham gostado. O que que vocês acharam aí do jogo da hashtag? Bom, a gente, eu não estava sabendo o que realmente ia acontecer, mas acho que a gente tem que ir de coração aberto. Foi um jogo, foi uma experiência que a gente leva aí pra casa e a experiência de que um dia a matemática serve pra alguma coisa e o Teorema de Itália está aí pra provar isso. Isso aí, isso aí. Legal, com sorte eu estou aqui com ela, que apresenta programas de Sorocaba. Estou bem, como é que você está? Estou joia, vocês são tão bons que já tomaram o meu lugar, né? Ah, imagina, né? Eu fiquei de fora dessa. A gente tem que comprar uma coisa dessa. A dança do patrão é assim, foi a primeira que a gente inventou, era assim, tipo, o primeiro ombro assim. É todo mundo que a gente entrevista, a gente pede pra fazer. Mas pode ser também a dança, ela também parece um pouco a dança de Outono Banhando uma bola também. É, a dança não. A dança do Jack and the Knicks. Rose. Eu sei. Mas pode ser a dança do, vou te dar uma cotovelada, mas não escolhi qual eu estou vendo ainda. Pode ser a dança do Rocky Balboa tomando no ar. Pode ser a dança da moto, só que a minha moto que deu é aqui. Só falta um pouquinho a torta. Vocês podem procurar um patrocínio também. Do motoqueiro bombado, pode ser. Motoqueiro bombado. Não, essa dança é muito plural, cara. Eu acho que você deveria investir em criação de danças do que criação de jogos. Pode ser a dança do quebrir meus dois braços e mais ou menos assim desimpar balada. Pode ser a dança do passarinho pequeno, mas que está querendo aprender a verboar. Tá bom. Mara, na boa. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo a gente, né? Tem um rapaz. Não, eu sou na Lacan das Rasgas. Como diria, há três horas. Rapaz, há três horas. Três horas. Sua? Vocês estão fazendo um programa de baladas. Legal. É, dicas. Dicas de baladas. Pessoal, e com esses sete anos que vocês estão fazendo de improviso, esse é o sétimo ano, como o Elidio acabou de me falar. Queria saber o que vocês sentiram desde o primeiro ano até aqui. É, no primeiro ano a gente sentia frio na barriga e nas extremidades do corpo. Até porque a gente estava improvisando sem conhecimento, inclusive, de improvisação. O que mudou foi só que hoje a gente improvisa com um certo estudo já sobre improvisação que nos deixa mais tranquilos, embora a frase que se usa para isso é a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas pelo menos agora a gente sabe o que está fazendo. Que é pouco isso. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que está fazendo enquanto está fazendo. E qual dos jogos que vocês fazem que deixa vocês mais nervosos? Acho que cada um talvez até tenha dificuldade diferente. Nervoso nenhum, mas o que eu acho mais difícil de fazer, eu acho que é o Senas Improváveis até hoje. O mais difícil. Também. Eu também, eu também, eu também acho. Temos unanimidade, vou mudar o meu. O que eu acho mais difícil é o Musical Improvável. Não tinha pensado no Musical, o Musical também, acho que é o... E o Fado? O Fado é difícil. O Fado é bem difícil. O Fado é bem difícil, é bem difícil porque... Só. O Só Perguntas eu acho bem difícil. Ah. Eu acho. Engraçadinho. Eu não estava brincando com você, estava falando que eu acho difícil. Era uma afirmação. Não, eu acho, assim, uma vez a gente já tentou... Não dá chance para ela. É que, na verdade, eu já tentei fazer esse Só Perguntas e foi muito difícil. Não, porque foi difícil. Vocês já entenderam por que que não foi fácil para mim, né? Não dá. E aí, meninos, vocês já pensaram em ir para uma outra área de improviso? Outra área de improviso? Sim, o improviso, na verdade, tem várias áreas, não só de jogos, mas também tem espetáculos que a gente chama de long form, tem espetáculos em que os personagens improvisam. A gente já experimentou um pouco de cada, mas também queremos... A gente tem outras áreas na comédia, no próprio teatro que a gente gosta de fazer. Nós começamos com um sketch, então a gente escrevia, roteirizava todas as cenas, depois fomos para improviso e hoje estamos voltando também para os sketchs, então a gente está fazendo tanto improviso como sketchs. Eu tenho um sketch bom para fazer. Não, 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 para ele fazer. Só funciona. Um produtor que tem ideias e joga improviso e ele tem dificuldade de explicar. Muito obrigada por vocês participarem do programa. Estou muito contente de estar aqui porque, não só como profissional, sou muito fã de vocês, aprendi muito com vocês, tenho muita vontade de fazer coisa com improviso, mas não rola porque é difícil, eu imagino que para vocês deve ser difícil. Hashtag difícil. Hashtag é fácil, relaxa. A gente vai explicando enquanto a gente termina a matéria. Se você está paralela, o ângulo é fechado. Goteira. Hashtag goteira. Mais uma vez, muito obrigada pela participação no programa Arte na TV. A gente está muito contente de estar aqui. Ele fica te atrapalhando, né? Não, mas não tem problema, está valendo, porque para a gente está sendo ótimo. Um beijo, fiquem com Deus. Logo, logo tem muito mais para vocês aí. Goteira. Fábrica de milhas. 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 Tchau, tchau.